Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Zé Luís Ferreira. Começo pela última pergunta. Se eu se pacificar tudo na mesma, não tenho me assinado o protocolo ontem. O protocolo tem um compromisso que as explorações agrícolas têm que, até ao final do primeiro trimestre de 2022, portanto, até daqui a nove meses, cerca de nove meses, têm de ter concluído todo o processo de instalação das habitações condignas para os trabalhadores sazonais. A Câmara Municipal tem um prazo para apresentar a sua estratégia municipal de habitação e, a partir daí, poder começar a receber a 100% do financiamento para resolver o problema da habitação. Sr. Deputado, eu já li uma vez, mas vou reler outra vez. A zero começou, de facto, por dizer que nós tínhamos aumentado as áreas de estufa. Eu vou reler o que é que a zero, depois de reverificar o que tinha dito, escreveu. E o que é que veio a reconhecer a zero? Diz o seguinte, de facto, a resolução do Conselho Municipal de outubro de 2019 limita agora, limita agora, a área permitida para a instalação de estufas, túneis elevados, túneis e estufins, a 40% do total do período de regra do Mira, quando, no passado, o Regulamento do Plano de Ordenamento da Referida Área Protegida permitia que a mesma chegasse a 80%. Portanto, nós não aumentámos, diminuímos para metade. Era 80%, baixámos para 40%.